O presidente da Assembleia Nacional, Austinino Correia, critica a leitura alegadamente enviesada que se fez do estudo da AfroSondagem, estudo esse que conclui que as duas instituições mais corruptas do país, no entender dos inquiridos, são a Polícia Nacional e a Assembleia Nacional. Em estado também a pronunciar-se sobre este estudo, o presidente da República exortou as instituições a trabalharem para melhorar os aspectos que tiveram a avaliação negativa. Não há um decréscimo da confiança nas instituições, pelo contrário, há um aumento em todas as instituições e há também um aumento da perceção da corrupção e outros dados sobre a governação do país. Eu acho que todas as instituições da República devem considerar esses dados e devem trabalhar para lá onde os cabredianos apontam uma avaliação mais negativa, melhorarmos, porque a política é mesmo assim, é uma busca permanente de melhorias para cometermos menos erros e podermos fazer muito melhor para a realização do bem comum. Nós devemos trabalhar com estudos, só que este estudo teve uma leitura um pouco enviesada, do meu ponto de vista. Veja que a instituição que está, em primeiro lugar, na perceção da corrupção é a Polícia Nacional com 25%. Quer dizer, se a Polícia está com 25% de perceção de que é corrupta, que é uma instituição corrupta, significa que 75% dos cabredianos não acham que a Polícia é corrupta. A Assembleia está com 24% no segundo lugar. Significa que 76% dos cabredianos não têm a percepção de que a Assembleia Nacional é corrupta. Portanto, há perceção de apenas 24% de cabredianos que consideram que a Assembleia Nacional é uma instituição corrupta. Perceção, nada concreto, nada objetivo. Mas é uma percentagem que tem estado a aumentar. Sim, tem estado a aumentar em relação à Polícia, à Assembleia Nacional, à Presidência da República e ao Governo. Portanto, em relação a todas as instituições. Optou-se por falar da Polícia e da Assembleia Nacional e nós, enquanto Assembleia Nacional, sabemos que nós somos a instituição a mais escrutinária aqui em Cabo Verde. E esse escrutínio é muito bom. É muito bom porque, de facto, leva-nos a refletir mais, a ponderar mais e a tentar fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Por exemplo, não se disse que a Assembleia Nacional, em termos de imagem, junto dos cabredianos, passou de 33% para 48% positivo. Esta parte não se interessou a dizer. Portanto, é preciso que tenhamos atenção na leitura dos dados para que possamos informar os cabredianos de forma correta. Volto a dizer, 76% dos cabredianos têm percepção de que a Assembleia Nacional não é corrupta. Ou seja, não têm percepção de que a Assembleia Nacional é corrupta. Por que é que não se disse dessa forma? Optou-se por dizer que a Assembleia Nacional está em segundo lugar das instituições mais corruptas. Portanto, é preciso ler os números de forma muito coerente para evitar que informemos os cabredianos de forma errada.